Eu tô desenhando o avatar com o tema dos quatro elementos e agora eu vou fazer o fogo A seta na cabeça dele normalmente é azul, mesmo quando ele tá dobrando fogo Mas eu achei que ia ficar muito legal se eu fizesse tudo de vermelho No fundo, ao invés de fazer simplesmente tudo pegando fogo Eu fiz como se fossem bolas de fogo caindo do céu Que eu acho que também traz a ideia do meteoro, que eu acho que vai ficar legal Então eu comecei usando uma caneta pra fazer o contorno E depois eu fui preenchendo dentro com as cores Eu faço o amarelo por dentro, aí depois eu passo pro laranja e o vermelho por fora E eu fiz uma coisa que eu acho que também tem tudo a ver com o anime Eu usei um cinza pra fazer umas linhas de efeito no mesmo sentido que tá caindo as bolas de fogo Eu também pintei o olho de vermelho, basicamente vai ser tudo vermelho nisso E eu comecei com um vinho na parte de cima e depois um vermelho mais forte e um laranja na parte de baixo E eu usei os tons mais escuros pra fazer as linhas do olho Eu usei um preto pra fazer o contorno do olho Pintei a sobrancelha de marrom E pra finalizar o desenho inteiro eu usei uma caneta branca pra fazer o brilho nos olhos No final o resultado ficou assim, me fala nos comentários o que você achou e qual foi o seu elemento preferido